Abre o som minha galera! Só botada nas cachorras, botada nas sapadinhas, só das puta, puta, oi! Putariazinha é só botada nas cachorras, botada na safadinha E aí bebê, vem namorar comigo, tu tá de pai ansiada Eu sou da putaria, eu não tô valendo nada Não quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra a santinha, mas eu gosto é das erradas É só botada, é só botada, botada concentrada É só botada, é só botada É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas É só nas puta, oi, puta, putariazinha É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas Chegou o varão, vai, 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 oi É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas É só nas puta, segura a pressão, vai, vai É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas É só nas puta, nas puta, nas putariazinha É só botada nas cachorras Toca o salinho, paulinho Lipinho MP3, pipoco mundial Namora comigo, tu tá de palhaçada Eu sou da putaria, eu não tô valendo nada Quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra a santinha, mas eu gosto é das erradas Viva a putaria Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota aqui Eu sou botada nas cachorras, botada nas rapadinhas Olha as puta, puta na putariazinha Eu sou botada nas cachorras, botada nas rapadinhas Ateção menina, vai com a pepeca do chão, vai Chão, 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 chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Obrigado.